Já estão sabendo da novidade, meninas! Feita de palhaça, que vai fugir com o circo! Que horror! Presta atenção! Eu estou toda trabalhada na aldalística, toda sensual. Eu não estou sensual! Fala a verdade! Fala a verdade, comadre! É verdade! Tá ridícula! Então, Yolanda, querida, que devo a honra da sua visita. Vocês não estão sabendo nada disso, gente! Tem o olheiro de um milionário, de um sheik, andando pelo Meyer, atrás de mulheres! Gente, um olheiro no Meyer, atrás de mulheres! Que isso! Está fazendo ingenuosinha porque, olha só, justa senhora que também é devoradora de querubins! Não é, querida? Meu bem, ele está atrás de mulheres para casar! Para casar? Casar, exatamente! Sabe por quê? Porque esses homens circos não têm tempo de procurar o amor. O que eles fazem? Eles contratam um olheiro para andar pelo mundo para procurar o amor por eles! Ele está atrás de uma mulher linda! Você é linda, não é tu! Querida, você está gostando de um colírio daide para esse olho gordo, sabia? O que eu quero saber é que eu vou conseguir um marido rico e vou para a Copa e vou fazer para ele, sabe o quê? A dança dos seis véus! Porque o sétimo eu não tiro, quer ver? É, não! Se eu fosse você, ainda botava o oitavo! Não tira, não! Bota mais um! O que é isso? Você está com inveja da minha beleza madura, Tereza! Para a verdade, o que é isso? Olha, se madura está assim, imagina quando tiver, né? Quando tiver para cair! Ô, Tereza, você me respeita, hein? Ó, se você quer respeito, vai para a Índia, porque lá vaca é sagrado! Respeita a dona vaca! Desculpa! Respeita a dona Yolanda! Deixa, deixa, Josinha, não me atinge, sabe por quê? Eu superei. Antigamente, eu até responderia no mesmo tom, mas eu evoluí, meu bem, eu evoluí, sabe por quê? Porque o importante é que eu quero saber é que eu vou conseguir um homem rico. Essa história aí está me parecendo golpe. Isso não está me cheirando bem. Não, não está cheirando porque Jéssica sentou aí. Ela caiu no bueiro e está rafedendo. O que eu quis dizer é que isso aí é ficção, entendeu? E nós estamos na vida real. Ih, falou a dona da casa giratória! Meu Deus do céu! Presta atenção! Ô, Josinha, se nós conseguimos seduzir este homem, a gente conseguir casar com ele, uma de nós, nós vamos para o Catar, gente! A gente pode viver a Copa! Vocês não estão empolgadas com isso, gente? Ah, vocês me dão licença que eu tenho mais o que fazer? Que eu vou ver minhas passagens com o bebê? Enquanto isso, você vai catando o Coquinha aí para sair do tempo. Vai! A Catar! Está caindo de laguna, né? Comadinha! Está bonita hoje, né? Obrigada, comadinha! Ai, Jô! Jô! Eu estava pensando uma coisa. Você sabia que no Catar, um homem pode se casar com várias mulheres? E se, por acaso, esse shake se apaixona por todas nós? Melhor ainda! E se esse shake for moderninho e, de repente, resolve se envolver até com o Ferdinando? A gente põe o Ferdinando no ponto, não é? Ah! Nem me fale, Ferdinando. Ferdinando está em crise desde que Alejandro viajou para encontrar a família em Cuba. Sozinha como a lua, sem você me sinto nua. De tanto chorar, estou alagada. Sem você, toda cagada. Até arrepiei, Ferdinando. Adorou coxorzinha. Eu estou, dona Jô. Eu estou para coxor, dona Jô. Me presta a senha do Globoplay? Eu quero maratonar o clone, dona Jô. Quero colocar assim um moletom solto e ficar tomando sorvete no pote. Adoro tomar sorvete direto do pote, dona Jô. Eu estou tão abandonada. Eu estou mais abandonada que a Nina, no lixão da Mãe Lucinda. Ferdinando, olha pra mim, não fica assim. Logo, logo, Alejandro vai voltar para os seus braços. Bate na madeira, dona Jô. Bate na madeira. Mas cuidado para não quebrar o cenário, que é tudo cenográfico, tá? Eu estou com ranço de Alessandro. Aliás, Alejandro. Estou trocando até o nome dele de tanto ódio que eu estou. A minha meta agora é ir para a Copa, dona Jô. Sabe aqueles jogadores sarados, marcando por trás, sabe assim, fazendo aquele golaço. É isso que eu quero agora. Gente, eu adoro esse povo do LGBTQI-CBS. Ai, eu amo esse povo. É tão divertido, né? Que roupa é essa, queridinha? Olha só. Eu estou chocada com essa roupa. Parece a Jasmine do Deep Web, né? Aqui, Ferdinando. Mas por que é que o Alejandro não levou você, hein? Porque ele tem vergonha de mim, dona Jô. A avó dele é super conservadora, ele não queria confusão. A avó dele acha que ele é... Acordes graves, por favor, João. Ela acha que ele é hétero. É um maricô? Exatamente, dona Jô. E eu ainda me dispus a fingir que eu era um amigo dele, assim, crossfiteiro. Sabe? Um amigo que faz agachamento com ele. Mas sabe o que ele disse para mim, dona Jô? Que eu dou pinta. Eu dou pinta? Como assim dou pinta? Eu sou super ativo, discreto e fora do meio, dona Jô. Todo mundo sabe que eu imprimo uma jiu-jiteira.